A vítima de 39 anos foi encontrada parcialmente degolada com requintes de crueldade, segundo a polícia militar. O corpo do homem estava na região do córrego São Roque, em Fervedouro. Segundo o boletim de ocorrência, antes do crime ser cometido, a vítima discutiu com outras quatro pessoas. Os suspeitos teriam colocado o homem à força dentro de um carro e seguido o sentido ABR-116. Esse cidadão tinha 39 anos, foi identificado extremamente como sendo oriundo do estado de Pernambuco. Ele também estava morando em Fervedouro, mas há cerca de dois meses ele estava morando em Código dos Donelas, Zona Rural de Orizânia. E nesse local, na Zona Rural de Orizânia, ontem, por volta de 18 horas, um veículo Ford Fiesta de Pouco Prata, com placa de Muiaré, esteve na casa onde estava residindo e o levou pela rodovia. Um homem de 26 anos e uma mulher de 39 teriam envolvimento com o assassinato. Os suspeitos foram encontrados em casa. Na residência, a APM localizou o carro usado no cometimento do crime, sujo de sangue. Porções de maconha também foram localizadas. Os dois foram presos em flagrante. É necessário o apoio de tantos planejadores da cidade de Muiaré, na cidade do Batalhão de Muiaré, que deslocaram até a cidade de Veredouro. A perícia foi feita no veículo e esse cidadão chegou a fugir e se esconder em casas vizinhas, sendo encontrado escondido embaixo da cama. E a gente tem que agradecer o empenho das pessoas também que colaboraram com denúncias. E isso é importante para o serviço sanitário, para a prestação de segurança pública na nossa região.